E aí galera, tudo bem com vocês? Eita, tudo bem com vocês? Tô gravando mais um vídeo pra vocês e chegou esses dois pacotinhos aqui em casa. Um é o meu mouse aqui que eu já li e outro que eu não faço a mínima ideia que seja, mas eu acho que é duas coisinhas para o meu controle bonitinho, tá bom? Eu falei que ia comprar um mouse novo, ele ficou preso em Lague Curitiba então vamos abrir o meu mouse aqui que eu já até vi aqui, ó, mouse então bora abrir aqui. Eu já dei uma cortadinha aqui. Vamos dar, vamos abrir aqui com a tesourinha. Vocês podem ver claramente a caixa dele aqui, né? Vamos abrir. Deixa eu pôr a tesoura aqui de lado. Pegar aqui a caixinha do mouse, uma caixinha bem simples, né? É um mouse que eu tinha visto lá. A gente vem eita, eita a gente abre e agora a gente puxa a belezura. Ó, mouse pesadinho, amor. Achei meio, bem pesadinho, né, até. Olha só que lindo, moleque! Ó, moleque! Esse mouse aqui é muito lindo. O cabo dele é USB e ele é aqueles cabos com fio, olha só, bem bonitinho aqui. E olha só essa belezura, mano. Eu... Pra vocês terem ideia, olha... Eita! Depois que meu mouse quebrou, olha... Deixa eu ver se vai chegar, né? Não sei nem se vai chegar aqui direito. Pra vocês terem ideia, depois que meu mouse normal quebrou, olha o mousezinho que eu tava. Esse pequenininho aqui que minha mão engole ele, literalmente. E aqui tá o mouse novo, bonitão. Gamer, bonitão aqui. Só que pena que agora eu não vou ter mais o computador gamer porque meu computador queimou! E eu tenho esse daqui agora que não é nada, praticamente. Então agora a gente vai ter esse mousezinho aqui, bonitão aqui. Mano, esse mouse aqui é muito lindo. E ele tem esse LED aqui, essas clarinzinhas aqui, ó. É o LED. Eu vou dar uma abridinha aqui nele pra vocês verem. Vou pôr aqui o LED pra vocês. Né? Deixa eu tirar aqui o USB do computador. Deixa ele instalar os drivers, né? Nó, moleque! Aqui, ó. Ele fica mudando de cor. Ah, gostei desse mouse, hein? Aqui, ó. Tipo, você vai arrumando ele aqui e ele vai mudando de cor. Ó, moleque! Mano, eu achei muito da hora esse mouse, velho. Ó! Velho do céu, esse mouse aqui é, mano, é coisa de louco, hein? Deixa eu pôr aqui o meu mousepad. Eita, agora vai começar a cair aqui o negócio. Deixa eu arrumar aqui. Pra vocês verem. Ó, mano. É bem rápido, né? Mano, esse mouse aqui é muito bom, velho. Tem uma boa pegada, sabe? Tem uma muito boa pegada esse mouse aqui. Eu achei incrível. Se vocês quiserem comprar esse mousezinho aqui, bonitão. Mano, o fio dele é de corda, velho. E é muito bom esse tipo de fio. Ele tem, tipo, essa coisinha aqui. Deixa eu desligar ele aqui rapidão. Ele tem aqui o botão de DPI, o scroll, esse botão aqui eu não sei pra que serve. e esses dois botões aqui de atalho. E tem esse... Nossa, mano. É muito lindo isso daqui. O USB dele é incrível. E tem essa outra caixinha aqui. Eu vou pôr aqui de volta. Vou ligar aqui pra vocês verem novamente. Vou desligar a luz. Mano, eu achei muito da hora essa cor vermelha. Depois ele vai mudando. Vou desligar aqui pra vocês verem. Moleque, muito lindo. Aí é isso. Vai mudando de cor aí conforme ele vai utilizando. Deixa eu ligar a luz aqui de novo. E agora vamos abrir a próxima caixinha aqui minha. Depois eu arrumo o lugarzinho aqui dele. Vamos abrir essa outra caixinha aqui que eu acho que é do... Eu acho que nem vai precisar que tem, tipo, essa coisinha aqui. Aí, vai precisar sim. Esse daqui tá muito bem colado, velho. Dá uma cortadinha. Vamos abrir aqui. E tá aqui o negocinho aqui. Eu vou instalar esses negocinhos aqui que é do controle e eu vou instalar eles aqui no joystick pra ver como que vai ficar. Beleza? Espera aí. Tá aqui, galera. Eu já coloquei aqui, ó. O joystick bonitão, né? Mano, ele ficou muito bonito isso aqui, hein? Nossa, azulzinho aqui. E eu ainda vou pôr as borrachinhas aqui pra ele ficar muito mais da hora. Mano, vai ficar sensacional. E isso daqui dá uma boa estética, né? Pra isso daqui. Mais um mouse, velho. Nossa. Ficou incrível esse mouse aqui. Eu tô notando uma pequena... Pequena. Tá meio esquentando aqui, né? Mas... Whatever, né? Também. E esse mouse aqui é incrível. Deixa eu ligar ele aqui de novo só pra ver. Né? Tá ligado, mano. E olha o mouse aqui, moleque. É muito da hora esse mouse com LED, sem LED, sem nada, com tudo. Nossa, esse... Mano. É muito incrível esse LED. E eu ainda mexo lá e mexo ali. Beleza? Bom, galera. Então foram essas coisas aqui que chegaram o... O controle... O controle não, né? O joystick... Só o joystick mesmo. O manete, eu não sei como fala. E o mouse bonitão aqui, fosco. Esses detalhezinhos aqui e tudo mais. Beleza? Então, galera, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei aí embaixo. Se inscreve pra mais vídeos. Compartilha, edição desses vídeos aos seus favoritos. E é nóis, galera. Valeu, falou! Tchau, tchau, tchau.